Música Dois acidentes fatais envolvendo motociclistas foram registrados próximo ao município de Inhapim. O fim de semana foi marcado por muitos acidentes nas rodovias do estado de Minas Gerais, com vítimas fatais e outras em estado grave. Na noite deste domingo, uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta resultou na morte de Davidson Roberto Rodrigues, de 41 anos de idade, o condutor da motocicleta que morreu no local do acidente, na BR-116, quilômetro 503, em Inhapim. As equipes da Eco Rio Minas e Polícia Rodoviária Federal, com o apoio de uma médica que passava no momento do acidente, tentaram reanimar a vítima, mas infelizmente, apesar dos esforços, Davidson não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor da motocicleta seguia em direção a Caratinga e o ciclista sentido a Inhapim. As causas do grave acidente estão sendo apuradas pelas autoridades policiais. E ainda próximo ao local do acidente ocorrido na noite deste domingo, mais uma ocorrência com fatalidade foi registrada neste sábado. Paulo Vitor dos Santos, de 28 anos, morador da cidade de Inhapim, não resistiu também aos graves ferimentos e morreu na noite de sábado no pronto-socorro de Caratinga. O jovem sofreu um acidente de moto na manhã de sábado, na BR-116, quilômetro 498, na entrada da cidade de Inhapim. E como não portava documento algum, a imprensa e várias pessoas compartilharam a placa da moto que ele conduzia até a chegada da notícia aos familiares. O portal Zug também fez a publicação nas redes sociais para auxiliar na identificação da vítima. Paulo Vitor chegou a ser socorrido com vida por uma equipe da Eco Rio Minas, mas faleceu horas depois devido à gravidade dos ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Sigam as nossas redes sociais, Zug Conteúdo o tempo todo.